Pois muito bem, mais um par de monitores de áudio da Edifier, agora esse aqui é o R1580MB. Olha, não confunda cara, porque você pode ver que a construção dessas caixas são exatamente iguais a R1100. É a mesma, na verdade é a mesma caixa, só que nesse caso a R1580 tem outras funções. Mesmo sendo parecidas, não dá para evitar de reparar no nível de acabamento da Edifier, eles fazem muito bem o seu trabalho, são caixas muito bem feitas, sem detalhes, sem rebarbas, alto-falante de alta qualidade, tweeter, enfim. Assim como acontece na R1100, ele possui um alto-falante de 4 polegadas, dedicado aos graves e aos médios, e um tweeter de 13mm, tweeter esse construído com uma cápsula de seda, muito bacana. A diferença mesmo está aqui atrás, vamos lá. Ele tem aqui então duas conexões RCA, beleza? Ele vai ter aqui duas conexões de microfone, está vendo? Isso que é legal cara, você pode conectar um e dois, enfim, utilizar simultaneamente dois microfones para suas palestras, brincar de karaokê, por que não também? E aqui embaixo ele vai ter um controle, um potenciómetro para controlar as frequências dos graves. Cabo de energia, lembrando que ele é um aparelho bivolt, né? Olha lá. E aqui está a saída do sinal de áudio para a outra caixa, né? E um botão de liga e desliga. Desse lado aqui, a gente vai ter aqui mais alguns controles. Aqui embaixo é o controle do volume principal. Aqui é o volume da música, né? E este é o volume do controle dos microfones. É que assim, mesmo com o volume no máximo, né? Ou então o volume alto, para que a voz do microfone saia para todo mundo ouvir, você pode então controlar o volume da música, deixando um pouquinho mais baixo, que aí a sua voz não vai ser sobreposta. Dá para brincar de karaokê até se bobear, né cara? É assim, ele não faz aquele esquema de cancelar a voz do artista. Ele apenas abaixa o volume da música, e você pode então aumentar o volume do microfone para ter aqui um desempenho maior. Mas ó, ele controla os dois microfones juntos, tá? Não é possível controlar o volume de forma independente dos microfones. E aqui embaixo tem uma led indicativo mostrando a conexão que está sendo usada agora. Se ficar na cor verde, como está agora, eu estou usando a conexão em linha, né? Está vendo? Pode ser para você, ou auxiliar, ou a princípio, sei lá, um notebook também, pode ser um DVD, um Blu-ray, um videogame. Se estiver na cor azul, é porque eu estou usando a conexão Bluetooth. Bacana, né? Essa caixa tem a opção de conexão via Bluetooth. Show de bola. E a R1580 acompanha o controle remoto, ó. Olha que legalzinho. Tem os controles básicos, né? Avanço, retrocesso, volume, Bluetooth, ligar e desligar. Show, né? Pequenininho, discretinho. Bem bacana. Bom, assim como eu faço com todas as caixas de som, quero poder testar a qualidade sonora, né? Dessa R1580 MB. Vamos lá? Vamos arrepender como é que ela se comporta então. Demorou? Tchau. 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 show de bola essa então é a Edifier R1580 se você curtiu o teu aparelho está disponível lá no site da Edifier, a loja edifier.com.br e lembrando, você vai ter um desconto de 10% por causa da minha parceria é o meu canal com a Edifier entrando assim, entra na loja do site dos caras na hora de efetivar a compra você vai ter espaço para colocar um cupom, um cupom de desconto você vai ganhar 10% na compra final seja parcelado ou à vista lembrando também que qualquer compra acima de R$199,00 o frete é grátis tá bom? se você curtiu o vídeo, curte aí pra gente pra ajudar a gente se você curtiu o canal, então se inscreve também me ajuda compartilha o vídeo que aí também eu ganho mais força e trazendo mais produtos pra vocês beleza então? então é isso até o próximo vídeo aquele abraço tchau, fui!